Em Ipatinga, um homem de 55 anos, ele foi preso, né? Com ele foram encontrados diversos produtos furtados. O detalhe é que ao ser solto, o homem voltou a praticar novos furtos. Pô, olha lá, Lamoni, um pedaço de carne, um queijo... É, Marcos, tudo que tá ali na mesa é tremão, mas tem que comprar, né? Pensa bem, Nico, olha só, segundo a polícia militar, ela realizou, né, rastreamento ali pela região do bairro Canaã, mais precisamente ali na avenida Selim José de Sales. Esse homem de 55 anos estava em uma bicicleta, circulava ali pela ciclovia e por meio, né, das características repassadas pela PM, os militares conseguiram abordá-lo. Na mochila que foram encontrados, né, todos esses produtos que a gente pode ver aí, é, peças de carnes, biscoitos, chinelo, bombons, vários materiais que foram furtados, vários produtos, melhor dizendo, né, que foram furtados de supermercados e drogarias do bairro Canaã. Esse homem, então, foi pego, né, pela polícia ali na região, levado para a delegacia onde lá prestou o depoimento e depois liberado. Só que pouco depois, pouco tempo depois, Nico, esse homem voltou a praticar furtos na região do bairro Canaã. A polícia foi informada sobre essa situação, que a gente pode dizer até inusitada, né, esse homem foi solto e ele volta, né, a cometer furtos ali na região. Portanto, a polícia o reconduziu à delegacia regional com esses produtos que foram furtados de supermercados e drogarias do bairro Canaã. Eu volto com você, Nico. É, Marcos, não tá fácil, não. E os meninos já somaram até o valor que tá ali. Diz que esse bombom aí, Marcos, é o quê? 80 conto? Cruz credo. Vocês deram isso pros outros dias de namorado? Você tá amarrado, você pagou em quantas vezes? Ah, aí tá explicado, em cinco vezes. Diz que o bombom é 80. Esse pedaço de carne ali, se é aquela carne que eu tô pensando, é o que, Lamone? Um cem, né? E o queijo é 80 conto? Qualquer lugar que você pega um queijo é 80 conto? Hã? O que vocês falaram aí? Não, iogurte. E o chinelo é aquele chinelo famoso também, Marcos. Que é uns 38 a 45 conto. É, mas tem que... é com dinheiro, né? Tudo que tá ali sobre a mesa, a pessoa precisa realmente. É, tem quanto? 500 reais ali? Aí. Não, nem vou falar o que é esse... Ó, Marcos, pra te falar a verdade, o mais barato que tá na mesa é o computador, tá? Os meninos já detectaram aqui, ó. É. Obrigado, Marcos. Depois você volta aqui no BG. O Marcos fica ali pensando. É, gente. Tô novato aqui nesse balanço geral. Esses meninos ficam falando esse tanto de coisa aí. Fica tranquilo, Marcos. Tá tudo dominado, garoto. Tá tudo dominado, 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 tá